Quem me conhece sabe, eu morro de medo de cachorro, gente. E hoje a matéria é com eles, cães policiais pra vocês. Capitão, vocês atuam em 39 cidades da região. Como é efetivamente o trabalho de vocês? O canil vai pra qualquer município do Vale do Paraíba apoiar qualquer viatura que precise de um apoio especializado, quer seja num faro de entorpecente ou quer seja na busca de um marginal municiado, dentre outros. Tô louca pra conhecer, viu, Capitão? Vou ser sincero, tô esperando muito pra esse momento, pra conhecer os cãezinhos fofinhos. Fofinhos, alguns. Eles olham a pessoa, eles simpatizam ou não. Aí vai deles. O regulamento nosso permite que cada policial tenha até dois cães. No caso, um quando tá aposentando, ele já tá treinando um filhote pra ficar no lugar daquele que tá aposentando. Aposenta ele com oito anos de vida. E depois que ele se aposenta, ele vai pra onde? Alguém adota esse cãozinho? O próprio adestrador, que tem um contato maior com o cão, tem aquele vínculo de amizade com o cão, ele acaba ficando com o cão. Se ele não puder ficar, nós indicamos um outro policial ou até mesmo uma pessoa civil. Você já adotou um cão? Sim, eu tenho um na minha casa. Ah, é? Tá com 12 anos. Cada cão tem o seu box. No caso, esse aqui é o capute. Ele é um cão já com 7 anos e ele é especializado em entorpecente. Não, mas pode segurar, ele não precisa sair não, viu, Goulart? Nós conseguimos ver algumas qualidades que os cães têm e fazemos cerca de 12 testes. E com esses testes a gente consegue ver o que provavelmente ele vai ser. Se ele vai ser um cão mais sensível, se ele vai ser um cão mais agressivo. Quem é o cão mais bravo daqui? É o Ganesh. Você percebe que ele tá olhando no seu olho. Ah, mas percebe mesmo. Tá te encarando, por quê? Ele tá chamando você pra prega. Ele tem um implante dentário de liga de titânio. Porque ele é tão agressivo que quando ele não consegue morder a pessoa, ele morde a viatura, ele morde a porta do box. Aí quebrou a presa. Esse é um cão tranquilo, é um cão dócil, ele tem um ano de idade, é um filhote, é um meninão. Qual é a raça desse? É Blue de Hound, ou cão de Santo Antônio. É um cão pra busca de pessoas e marginais homiciados. Mais nada, ele só faz o papo. O prêmio dele na busca é o carinho. Gente, eu tenho muito medo, muito medo. Eu não tenho coragem, gente. Ai, meu Deus. Ele gosta de carinho. Neves, o seu cão é um filhotinho. Quanto tempo que ele tem? Ele tem cinco meses. Como que tá a relação de vocês dois nesse começo? É, no começo é só amizade, né? Brincadeira, né? Depois que vira namoro. Depois, é. Goulart, o Neves agora vai treinar o cãozinho dele, que é filhote, que é o cão namorado dele, inclusive. Às vezes o telespectador acha que o cão que ele faz faro no entorpecente, ele é viciado. Não, na verdade não. Ele tá procurando o brinquedo dele. Nós não colocamos o entorpecente junto. Deixamos o odor próximo do brinquedo. Aí ele começa a perceber que pra ele ganhar o brinquedo dele, ele tem que sentir aquele cheiro. Nós vamos fazer uma demonstração ali no veículo de um entorpecente que tá escondido e ele vai ter que localizar pra gente. Tá vendo? Ele tá mostrando o brinquedo. Ele tá fingindo que tá escondendo dentro do carro. E agora o cão vai fazer o quê? Ele vai procurar o brinquedo dele. O adestrador vai mostrando ali onde ele quer que o cão faça a busca, onde quer que ele cheire, né? Ele já tá colocando a pata na porta. Ele tá indicando que tem aquele odor que ele tá procurando. imediatamente o auxiliar que tá junto já dá o brinquedo pra ele, porque é uma recompensa, é uma brincadeira. Gente, olha a minha situação. Quem poderia ser refém nessa história? Ei, cidadão, é a polícia. Solta a faca e deixa a mota sair. Não vou soltar não, vou matar ela aqui. Eu garanto a sua integridade física. Mano, eu quero voltar pro sistema. Solta a Kelly Maria. Jesus. Solta a faca e coloca as mãos pra cima. Gente, é tenso o negócio. Eu tava ali vendo, eu não tive coragem. Na hora que o cachorro foi te pegar, eu saí de perto, porque dá muito medo. O que você sente? Bom, aqui no macacão a gente tem a proteção, né? A gente já sente que o cão, ele vem, ele pula, ele salta, ele vem morder. Faz um estrago feio na pessoa. Vai machucar, vai cortar. Gente, é sério. Por que vocês fazem isso comigo? Não, pra você sentir a sensação de ser mordida por um cão. É sério, eu tô passando lá de medo. Eles juram que não vai machucar? Não vai machucar. Pode ir, pular. É sério, eu tô passando lá de medo. Como é que foi a sensação agora? Eu não quero mais. Tchau, tá com a gente. Eu quero mais. Eu tô com a gente com a gente. Eu tô com a gente. Obrigado.